Destaque a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente recebe aqui, Paula Nobre, temperaturas em elevação, Paula, no centro-sul do país. Temperaturas em elevação, mas acordamos com um certo friozinho, né, Tiago e Adriano? Um ótimo dia a vocês, uma ótima terça-feira. Ótima terça-feira a você que acompanha o Jovem Pan também. Sim, acordamos com temperaturas mais baixas em áreas do sul e do sudeste, mas assim como o Tiago falou, a temperatura entra em elevação durante a tarde. Aos poucos a gente vai até esquecendo esse frio todo que fez nessas áreas nos últimos dias. É por isso que a gente chama atenção para chuva nesta terça-feira em alguns pontos do Brasil, especialmente áreas da metade sul de Minas Gerais, áreas também do Rio de Janeiro, Sergipe também, áreas da Bahia e boa parte ainda da região nordeste e norte, como é o caso do Pará, áreas do Amapá também, norte do Tocantins, Maranhão e Piauí. Nessas áreas a chuva deve ser forte ainda nesta terça-feira, com risco inclusive para volumes expressivos. Muita tensão, já choveu muito nessas áreas nos últimos dias, então também há risco para lagamentos. Agora, chuva em forma de temporais, temos em boa parte da região sudeste, como é o caso de áreas litorâneas do estado de São Paulo, centro-oeste, Goiás, Distrito Federal, norte de Mato Grosso e até mesmo algumas áreas do Amazonas. Mas a tendência para hoje é de temperaturas mais agradáveis e chuva temporais que acontecem mais ao fim do dia. Em Campo Grande, teremos tempo firme, com máxima de 31 graus hoje, máxima de 22 graus em Porto Alegre, até 38 graus de máxima em Cuiabá, 35 de máxima em Rio Branco e 33 graus de máxima em Manaus. Na capital paulista, a gente consegue observar o panorama de hoje e também para os próximos dias. Você que nos acompanha por imagem, se nos acompanha pela rádio, eu conto para vocês também, a máxima hoje na capital é de 23 graus, mas amanhecemos com uma temperatura baixa, 11 graus de mínima hoje. Tivemos um friozinho bem forte amanhã de hoje, desta terça-feira, na capital paulista. Amanhã, quarta-feira, a máxima chega aos 26 graus, na quinta, 28. E até a sexta-feira, o paulistano termina a semana com máxima de 29 graus, uma temperatura bem agradável. No Rio de Janeiro, 27 graus de máxima nesta terça-feira, 27 na quarta, até o fim da semana, 32 graus de máxima no Rio de Janeiro. E Brasília, a mesma condição, 29 graus de máxima hoje, entre a quarta e a quinta, máxima de 31 graus. Então, como eu disse, aos poucos as temperaturas entram em elevação e a gente vai, enfim, esquecendo esse frio todo que fez nos últimos dias. É isso, o frio vai indo embora. Paula Nobre com as informações, a previsão do tempo no Jornal da Manhã. Até já.